Música Áreas de instabilidade vindas do mar mantém a chuva ao longo da faixa leste do nordeste, desde a Bahia até o Rio Grande do Norte. Ainda estão previstos nesses próximos dias volumes em torno de 30 até 50 milímetros de chuva. Tem previsão também para pancadas de chuva nas áreas mais ao norte do Brasil, alcançando ou até ultrapassando 70 milímetros entre o norte do Pará, Roraima e noroeste do Amazonas. Também tem chuva para o Rio Grande do Sul por causa de áreas de instabilidade e a aproximação de uma frente fria, especialmente no final desta semana. Agora no Paraná, grande parte do sudeste, quase todo o centro-oeste e toda a área que vai do interior do nordeste até Rondônia, o tempo segue seco. No próximo período, o ar seco ganha ainda mais força. A chuva diminui em grande parte do Brasil. Só tem previsão de chuva para o extremo norte do país, para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sul do Paraná, com 15 a 20 milímetros, e até mesmo a chuva da faixa leste do nordeste deve diminuir neste período.